É isso aí pra mim, eu tô jogando, eu tô jogando É isso aí pra mim, eu tô jogando É isso aí pra mim É isso aí pra mim É isso aí pra mim, eu tô jogando 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 É isso aí pra mim É isso aí pra mim É isso aí pra mim, eu tô jogando É isso aí pra mim É isso aí pra mim, eu tô jogando É isso aí pra mim, eu tô jogando E aí